Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu Os rios sobraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar como se nada tivesse acontecido E ainda adorar até o dia raiar Até o dia raiar E ainda adorar até o dia raiar